Fala, galera! Oi, galera! Boa de luta! Está no ar mais um programa do Território Tupiniquim e hoje nós vamos levar para você os melhores momentos da quarta edição do Legends of Fight realizado no último sábado no centro de treinamentos Team Maori e, claro, muita informação do mundo da luta para você. Mas antes de a gente começar o programa, se inscreva em nosso canal do YouTube. Queremos chegar aos 13 mil inscritos e siga o Território Tupiniquim também no Instagram e no Facebook. Então, para a gente começar o programa, um nocautaço no combate de Muay Thai semiprofissional no card preliminar do Legends of Fight. Com apenas 30 segundos do segundo round, Henrique de Almeida venceu Anderson Fernandes com um belíssimo giratório conquistando o nocaute mais bonito do evento e, com certeza, vai entrar para o top 10 de melhores nocautes do Legends of Fight. e, com certeza, vai entrar para você. E agora os melhores momentos da luta principal de Muay Thai no Legends of Fight 4 entre Icaro Bidu e Edson Júnior. O combate terminou após 3 rounds com a vitória por pontos do atleta da Team Race Icaro Bidu quebrando a sequência de vitórias do seu adversário. Música Música Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Se você quer desafiar o Prince ou a Natália e até mesmo participar da próxima edição do Legends of Fight, anota aí na sua agenda que a próxima edição do evento será em fevereiro de 2020. E agora, como estamos na primeira semana do mês de outubro, vamos atualizar a agenda de eventos para o ano. No dia 12 de outubro, no dia das crianças, vamos comemorar essa data com muita luta na quarta edição do Desafio de Gigantes, que será realizado no ginásio Califórnia em Contagem. Vamos conferir então alguns dos combates confirmados para o evento, que será semana que vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri No dia 20 de outubro, teremos a próxima etapa da Copa Desafio Bravos de Jiu-Jitsu, que será um mega evento realizado pelo Rock Bravo com combates de Muay Thai, MMA e capoeira. No dia 26 de outubro, a primeira edição do Kobo Fight na cidade de Gouveia, evento que conta com lutas de Muay Thai, Boxe, Jiu-Jitsu, No-Gi e MMA. Vamos ver as medalhas e o cinturão que estarão em jogo no dia 26. Em novembro, já temos confirmado o Champions Fight Kids e o Campeonato Mineiro de Boxe. Todos esses eventos que nós anunciamos já estão cadastrados no Tapology, um dos maiores sites de registro de atletas e eventos. O Legends of Fight também foi cadastrado no site logo após o encerramento do evento. Todos os combates de MMA profissional e amador já estão no site. O legal do Tapology é que não é apenas para eventos de MMA, e sim para eventos e atletas de todas as modalidades, criando um verdadeiro registro de todas as lutas do atleta. Então galera, por hoje é só. Chegamos ao final de mais um programa do Território Tupiniquim. Não deixe de se inscrever em nosso canal, dê um like no vídeo também que é muito importante. Estamos no caminho para os 13 mil inscritos no nosso canal do YouTube. Siga o Território também no Instagram e no Facebook para não ficar por fora de nenhuma novidade do mundo da luta. Se você quiser, você pode assistir o Território também na TV Faixa Nobre toda segunda, terça e aos sábados. Então galera, por hoje é só. Um forte abraço e até semana que vem.